E aí galera, beleza mano? Tô aqui, trazendo aqui um vídeo aqui sobre a nossa marca, a Marconiciz. Mano, dois dias, dois dias que vai ser a nossa marca, vai ter sorteio, vai ter, mano, vai ter marca swag de roupa que vai ser top, velho. Então, ó, sábado venha, vai começar às 10 horas, vem, ó que vai ser top, hein mano.